Eu sou o Vladiólogor. Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, embora a definição dele ou a customização dele não é igual a minha, cara. Ele está com uma posição... Ele, vocês já vão entender quem é ele. Ele é o cara que nós estamos seguindo. Eu já dei todas essas explicações no vídeo anterior, não vou ficar me repetindo aqui, ok? Então, nós vamos dar continuidade. Como é que você faz isso? Bom, eu acredito que a gente precisa colocar mais algumas coisas. Que coisas são essas? Vamos dar uma parada aqui para a gente descobrir o que é. No Particle Spawn, nosso amigo vai procurar um drag. Drag, drag. Vejam só. Não tem, né? Sprite Baseline. Cara, drag. Vejam só. Aí, como é que faz que a gente não tenha essas porras que o cara fala para a gente fazer? Quando a gente dá um drag aqui, ele vem Sprite Baseline. Deixa eu ver esse aqui. Baseline, Velocity Mode. Não, não é, né? Não é isso. E Ctrl Z. Vejam que fica difícil você fazer as coisas quando você não tem as mesmas customizações, né? As mesmas setups, as mesmas coisas. Fica uma merda, né, cara? Bom, acho que eu fiz errado. É no Particle Update que a gente tem que dar o drag. Drag? Cadê drag? Aqui, drag. Ô, cara, eu lamento. Vocês realmente me desculpem. Porque eu estou com um certo... Eu estou com um certo... Certo aparato aqui, né, cara? Estão me sentindo meio... Enfim, né? Já estava bom do jeito que estava e de repente ele resolveu parar. Bom, uma coisa que acontece no Early Edition que não aconteceu aqui é o seguinte. Quando você aplica o drag, ele vem aqui para baixo pela anotação polonesa, né? Ao contrário, ele vai parar aqui embaixo daquelas contas que a gente não sabe fazer e dá tudo errado. Então, ele tem que dar um fixo. No nosso caso, a gente não precisa fazer isso. Basta colocar 0.25 aqui e nós temos esta situação aqui. Vejam só. Ok? Nessa fumacinha está com cara de pasta de dente. Ok? É isto por enquanto. Bom, o que nosso amigo fala aqui é muito louco porque é muito diferente do que nós gestamos. Então, no Particle Spawn aqui, Lifetime e tal, não sei o que, a gente viu isso aqui. O Add Velocity Con, ele passa isso aqui, vejam só, para 150 e passa isso aqui para 25. Ok? Então, a fumaça realmente ficou uma fumaça mais esbelta, né? Ok? Enfim, está aí. É isso aí. Bem, no Initialize Particle, ele muda isso aqui de Direction Set para Random e coloca isso aqui em 5 e isso aqui em 3.5. Ok? Então, nós temos um... Ele quer randômico, não quer uma fumaça tão... Como é que eu diria? Tão uniforme, né? Não quer... Ele quer que algumas coisas morram antes, outras morram depois, tal, não sei o que, como uma fumaça, né? Bem, daqui por diante, ele está satisfeito com isso aqui. Nós vamos voltar para o Open Word. NSSmoke, vou dar um Save aqui e vou dar um FileSaveAll para que eu tenha salvo esses objetos, porque eu vou para um outro lugar. Vou abrir o Content Drawer aqui e nós vamos chamar um New Material. Vamos colocar o Material New Material aqui, né? No Material 1. Nós vamos chamar isso aqui de M-Smoke. Bom, eu acredito que não preciso fazer outra coisa além de chamar o Material de M. Eles seriam M-Instances se fossem Instances. Eu estou tentando seguir a porra da nomenclatura da App Games. Mas cada hora, cada um faz de um jeito, né, cara? Mas o meu jeito é esse aqui. Nós vamos ver como é que se aplica um material nisso aqui. Bem, aqui acontece um problema que eu acho que nosso amigo faz com a cara mais lavada do mundo. Ele vem aqui e fala que vai usar essas imagens, cara. Ou seja, imagens que ele já trouxe internas lá. E quem não tem essas imagens faz o quê? Aí é um problema, né? Aí eu acho que é uma problemática que vocês estão vendo. O que é pior, essas imagens, elas têm alfa. Tem um troço aqui, né? Tem uma trilha aqui. Cara, isso aqui não fica parado. Porra! Settings, Dock and Layout. Cadê o Dock and Layout? Dock é essa porra em Layout. Smoke Sprite. Smoke Alpha. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no M Smoke, ok? Vou clicar aqui. Esse M Smoke aparece aqui numa bandalha só. Eu vou vir aqui. Clico Open Word. E pego esse Smoke Image Alpha aqui e coloco aqui. Ok? É isto que ele vai fazer. Agora, se vocês me perguntarem, cara, onde é que está essa porra? Isto é uma coisa que eu não estava preparado para responder. Vou ser muito sincero com vocês. Só que eu acho o seguinte. É possível vocês encontrarem esse tipo de arquivo na internet, ok? Inclusive com alfa. Eu vou até dar uma olhada para ver se eu não passo tanta vergonha, né, cara? Porque isso aqui, você está crentão que você vai dar uma explicação legal. Aí o cara vem com essa, meu. Essa aqui quebra a perna de quem está vendo, né? Mas vocês ficam sabendo que é assim. Eu sabia que a gente ia ter que usar uma textura básica. Muita gente usa, muita gente já tem isso aqui. Feito no Rodini. Dá para fazer até no Blender, se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Bom, o que nosso amigo faz para setar esse material aqui é começar por aqui e tirar o opaque para translucent, ok? E colocar isso aqui no Base Color. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente, veja, eu ainda vou clicar nisso aqui para a gente ter uma visualização menos ruim, né? Mas é isso. Isso aqui é um slide. É um slide. É um slide de uma fumaça. O que mais? Bem, o problema que eu vejo aqui, que eu vejo no dele, é que é o seguinte. A alfa no opacity. Puf. E isso deveria... Se ele compilar aqui, ele deveria dar essa fumacinha. Esta fumacinha sem gracinha aqui, né? Fumacinha sem gracinha. Bom, em tese, se eu tenho esse material salvo, ok? No meu Open Word, eu posso voltar lá. Ai, meu, salva essa porra. Salva. Ô, inferno! Como ele demora para fazer tudo, cara. Ele é um delay... É um delay... Revisível, né, cara? Que merda isso aqui. Bom, mas vamos começar. Vou ter que parar para esperar. Inferno! Isso aqui quebra qualquer um, cara. Então a gente está no Open Word e esse MS Smoke virou essa trolha aqui. Agora, no MS Smoke, no Sprite Render, e isso aqui eu posso procurar o meu MS Smoke, né? O M... Como é que é o nome? Eu chamei de... M... MMM Smoke? Cadê? M Smoke aqui. Tufe. E aqui nós teremos... Teremos o quê? Não estou vendo nada. Bom, ele está preparando a shader. Cara! Não tem fim. Aqui está começando a ter umas merdas aqui. Caramba! Estou vendo qualquer coisa. Então, para a gente ver alguma coisa A gente tem que ir no Initialize Particle Initialize E em vez de termos tamanhos Uniform Sprite 10 Vamos colocar 80 80 e 50 Vejam só, aqui está a nossa fumacinha Meus amigos É isso Não está de todo mal, né? Não é das melhores, mas também não é das piores Deixa eu ver Ela vira aqui Ela é uma esfera, né, cara? Bom, por enquanto é isso Bem, para melhorar isso aqui Uma das coisas que a gente pode ver Que é o seguinte Ela está uma 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 emissão uniforme Porque eu estou no Sprite Rotation Aqui, eu posso dar um Random Ele vai compilar E vai mostrar agora uma fumaça Que o Random ficou Ou a rotação ficou randômica Então os objetos não estão todos orientados Pelo mesmo eixo Não é uma repetição Mas é quase uma, né? Se você pensar bem Não sei como a gente faz isso aqui Para ficar diferente Bom, aqui ele vai vir No Particle Update Vai dar um Scale Como é que é o nome? Scale Scale Sprite Size Scale Sprite Size Eu acho que é isso aqui Vejam que linda fumaça Nesta condição aqui Já tem uniform curve e tudo mais Bem, para dizer a verdade Para vocês Vejam, eu estou muito satisfeito Com essa fumaça, cara Mas a nossa amiga não está não Se eu não me engano Ele dá um Alt Deixa eu ver Se é Alt ou é Shift Shift Alt Como é que faz Para dar um Alt aqui, cara? Control Esqueci Eu acho que dá um Shift Aqui Em algum jeito Eu preciso aumentar O que ele quer fazer? Na verdade Ele faz o seguinte Se você vier para cá Isso aqui para 1 E esse aqui para 0 Veja o que acontece Ela começa a fumaça E vai ficando cada vez mais suave Não é muito bem isso aqui Você tem ela o tempo todo Aqui O ideal seria Dar um começo aqui Eu vou olhar de novo Espera aí Olha, meus amigos Ele fala para dar um Hold and Shift Hold and Shift Mas eu não estou vendo Hold and Shift nenhum, né, cara? Nem para um lado Nem para o outro Nem para... Assim fica foda, né? Add Key Porra! Levou um ano Para ele fazer isso aqui Veja Então Ela começa mais rápido E fica um tempo mais Acho que isso aqui Está mais Está mais crível Bem Há uma coisa que eu gostaria De fazer aqui Deixa eu ver Nosso amigo Ele sobe isso aqui Para um pouco Os pontos 3 Aqui Eu estou vendo aqui Porque ele quer que ela já apareça Com um certo tamanho Não quer que ela apareça do nada Né? Acho que isso aqui é interessante E ela vai aumentando Até ela ficar no máximo Do tamanho que ela tem Poderíamos ser um Aqui Ok? Então ela vem aqui Agora O que ele fala É o seguinte Ele gostaria de dar um fade Onde é que se dá Esse fade aqui O fade Para isso aqui Não ficar Tendo esse Acabamento ruim Aqui no finalzinho Né? Você faz isso Vindo no particle update Dando um Color Color Scale Color Aqui está Como vocês estão vendo Nosso Scale Color Ele tem um problema Bom Aqui Nós temos aqueles Aquelas tralhas lá Né cara Porque Aquele Ele desmodiu E tal Não sei o que Eu acho que é aqui Não Eu não me lembro É Que é engraçado Essa tralha aqui Porque Alguns Como você viu Como o particle Aquele que eu acabei De colocar Enfim né Já Nem sei mais Qual é a merda Aqui Aquele apresenta o gráfico Esse aqui não apresenta não Se você quiser Você tem que colocar Um gráfico aqui Bem Eu vou falar sério Para vocês Quando eu fui me deparar Com a A realidade Dos fatos Com Como que ele Ele pretende Resolver isso aqui Ainda tem mais um vídeo Inteiro para ser feito Cara Então Nós vamos parar Para fazer esse vídeo Porque Eu estou Disposto a ser Didático E a gente fazer as coisas Direitinho Vou dar um File Seu igual Por enquanto É isso aí E nós vemos No próximo vídeo Que termina Essa tralha